Música Carreguei numa bruaca Pra ser artista famoso Eu deixei para Piraca Música Na chegada foi difícil Foi morar numa barraca Enfrentei a vida dura Nunca mostrando viagem Fornei uma grande dupla Demos um nós mas tirada Vozes de alto padrão Uma na outra tarraca No coração dos ouvintes Vai entrando Igual fata Nosso disco nas paradas Lá em primeiro de estadas No Brasil de ponta a ponta A nossa dupla em plá No ponteio da viola Tem uma manha veia Compremos um fazendão Para curtir a ressaca A viola garantiu Nosso chapéu E a casaca Para chegar onde cheguemos Viemos Quebrando estacas Pisando em Ouro, Tucas, Ravel e Jarará Cheguemos para vencer Sem temer quem nos ataque Os caminhos se abriam Mundo, vim, Nauru, Cubaca E as portas do sucesso Agora só Deus me larga Mundo, vim, Nauru, Cubaca Mundo, vim, Nauru, Cubaca